A partir de agora o Brasil vai conhecer as respostas das músicas que agitam a galera. O Fiorino é de Gabriel Gava! A rocha, a rocha! De lá de mão é fácil, eu quero ver agora o Fiorino, simbora! Motor 1.6, vem, vem, vai um pagodinho Peguei da firme, os donos nem sabem que eu tô curtindo Corneta tá torando grave, ripo, roando tudo Doente e balanceada, as meninas chegando junto Quer dançar? Vem pra cá, vem, 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 vem quebrar tudo Que Gabriel Gava tá chegando junto Quer dançar? Vem pra cá, vem, vem, vem quebrar tudo Que Gabriel Gava tá chegando junto Se a coisa fica quente, meu amor, não se esquece Que lá no fundo tem, tem uma colchonete Se a coisa fica quente, meu amor, não se esquece Que lá no fundo tem, tem uma colchonete De lã de mão é fácil, é mole, é lindo Quero ver jogar a gata no fundo do Fiorino De lã de mão é fácil, é mole, é lindo Quero ver jogar a gata no fundo do Fiorino De lã de mão é fácil, é mole Gabriel Gava É fácil, é móvel, é lindo, quero divertir essa onda andando Que fiorino Olha o fiorino do Gabriel aí Fiorino, Gabriel, Gabriel, simbola A rocha, a rocha Ele entendeu, entendeu? Motor 1.6VM, vai um pagodinho Peguei da firme, os donos nem sabem que eu tô curtindo Boneta tá adorando o gravão Corrando tudo, tu e te balanceando as meninas chegando junto Quer dançar? Vem pra cá, vem, 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 quebra tudo Que Gabriel grava, tá chegando junto Quer dançar? Vem pra cá, vem, 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 quebra tudo Olha o filme do Gabriel, Gabriel, grava aí Se a coisa fica quente, meu amor, não se esquece Que lá no fundo tem uma colchonete Se a coisa fica quente, meu amor, não se esquece Que lá no fundo tem, tem uma colchonete De lão de roubo é fácil, é mole É lindo, quero ver jogar a gata no fundo da fiorino De lão de roubo é fácil, é mole De lão de roubo é fácil, é mole De lão de roubo é fácil, é mole Como Gilberto, mas seu sábado é Aê! Parabéns, irmão, viu? Você realmente, olha, caiu no gosto popular e aqui é o teu palco, volte sempre Deixar sempre aqui, claro Que boa noite, boa tarde, gente, boa tarde Essa música é verídica, essa música é da história de um amigo meu lá do Espírito Santo, lá do interior Acabei trazendo um pouquinho da história dele e um pouco pra música Que deu certo, graças a Deus Fiorino, quero ver no Fiorino Quero ver no Fiorino Bom show pra você, irmão Obrigado, tudo de bom Sempre comigo, viu? Tchau, gente Vamos aplaudir o Gabriel Tchau